Depois de um início não tão bom nessa temporada 2024, Lewis Hamilton acaba de sofrer mais uma baixa antes mesmo do GP do Japão, já que é informado pelo site motorsport.com que o motor que deu problema no GP da Austrália a última corrida, onde o piloto abandonou logo no início, não poderá mais ser usado e será descartado. Essa perda é importante para Hamilton, já que durante o ano todo só é permitido utilizar quatro motores antes de receber uma punição, e como ainda faltam 19 corridas para o final, será muito difícil para o piloto conseguir chegar até o final com as unidades restantes, com uma punição sendo bem provável para Hamilton. Dessa forma, Hamilton estará com um motor novo na corrida deste final de semana, e como é o segundo motor utilizado, ele ainda não receberá nenhuma punição por isso, o que pode ser uma notícia boa no que se trata da confiabilidade e ainda pode dar a ele um desempenho um pouco melhor do que alguns de seus rivais. Bom, me conte nos comentários o que acha desse início de ano complicado de Hamilton? Acha que a temporada de despedida dele da Mercedes será sofrida?